Elas querem saber o que eu faço, eles querem ser meu amigo Pra ver se virar meu sócio, se virar meu sócio Puta eu como memo, amizade eu não confundo Que negócio é um negócio, negócio é um negócio Quer saber arrastar pra cima, estilo Robin Hood Nós só tira de quem tem o governo de todo mundo Fui atrás do meu futuro, fingindo não ver nada Mas sempre atento, hoje eu posso esforcar Vou desfrutar, vou de lá lá, sabão no peão Mas sempre atento, hoje eu posso esforçar meu sócio